Boa tarde, vocês chegaram antes da semifinal contra a equipe atual, campeonial, e o Joinville mostra a cada dia também a sua força, as santaturas e atletas que já teve passagem na seleção brasileira. Você afirma que o motivo pela eliminação do Joinville hoje foi a primeira partida, vocês sentiram o impacto durante a semana ou conseguiram recuperar e ver o que foi consequência do bom jogo que veio pelo mar? Boa tarde, eu acho que a gente perdeu a pacificação no jogo em casa como você precisou, a gente tinha a possibilidade de fazer um bom jogo, a gente sabia que ia ser difícil tanto lá em Joinville quanto aqui em Sorocaba, só que pecamos muito lá, erramos muito e aconteceu o que aconteceu, fizemos um mau jogo e saímos derrotados. Aqui a gente sabia que ia ser um jogo difícil, só que nós não fizemos o dever de casa, o equipe do Lagos é a equipe qualificada, soube jogar o jogo, levou o jogo do jeito que eles fizeram, só que hoje a gente mostra uma postura diferente, só que infelizmente o jogo de casa não nos puniu no jogo de hoje. Mas é levantar a cabeça, é doloroso, o que a gente passou no final de semana passado foi triste, demos a volta por cima no jogo de meio de semana, mostrando outra postura, só que agora é levantar a cabeça, desejo a boa sorte para os finalistas que a gente tem aí no estadual pela frente. Agora a semana é dificílima para vocês, além de ter que gerir esse resultado negativo de sete em casa, ainda teve um problema de saúde do técnico do Vander. Como é superar isso? É difícil, mas fizeram um bom papel aqui, parabéns, enfrentaram frente a frente o emprego do Magno, não conseguiu o resultado, mas mostraram que o Joinville é força, o Joinville é uma das maiores dificuldades no Brasil brasileiro. É, realmente foi uma semana muito difícil, logo ali depois do jogo a gente sentiu bastante, só como eu te falei, cara, ainda teve a situação do Vander, né, a gente ficou bastante chateado, a gente teve um jogo pelo meio da semana, a gente correu por ele, lutou por ele, pela melhora dele, o mais importante é que ele esteja bem de saúde para poder dar continuidade no trabalho até o final do ano. A gente sabia que ia ser uma situação muito difícil para reverter aqui, só que mostrando outra postura, né. Então a equipe está de parabéns, infelizmente a classificação não veio, como eu falei anteriormente, que foi no jogo passado, só que a gente tem que seguir em frente, fizemos um bom jogo, parabenizar o Magno, que soube jogar o jogo, administrou a vantagem, agora é dar continuidade no trabalho e que o Vander possa se recuperar da melhor maneira possível. Leandro, queria que você fizesse um balanço sobre o ano, como você vê o Jair Vires chegando entre os quatro melhores do país e qual que é o peso disso? Cara, chegar entre os quatro melhores do país é muito difícil, eu já cheguei com o Corinthians cinco vezes, é a minha sétima semifinal, é muito difícil chegar entre os quatro e eu acho que a gente tem muitas coisas positivas no ano, a gente não pode jogar o trabalho fora com o sete a zero que a gente tomou no Marcos, eu te garanto que se a gente jogar mais dez vezes contra o Marcos, não vai acontecer isso nem pro nosso lado e talvez nem pro lado, nem pro lado deles. Então o ano está positivo, cara, só que a gente tem que ganhar uma coisa, né, quando não ganha, passa batido, a gente pode provar isso aí no escadual, é o que a gente vai fazer, entrar firme pra gente conquistar esse título que vai ser muito importante pra nós. E o que dá pra tirar de bom desse ano? Como eu te falei, tem muitas coisas positivas, em um jogo a gente não pode jogar. Pô, a nossa equipe, ela tem muita produtividade, pô, em bolas paradas, no nosso companheirismo entre a gente, nas conversas diárias, então a gente tira muita coisa positiva disso. A gente saiu de uma semifinal, que é muito difícil de jogar, só que a gente já tem que erguer a cabeça pra dar continuidade no trabalho. Então a gente tira muitas coisas positivas. Então, é, dá continuidade e a gente siga em frente. Um pouco mais, é, falando do Jovem Vídeo, mais de você, né, que, falando disso, ficou em cinco semifinals com o Corinthians, e hoje, né, chega mais uma temporada aí com o Jovem Vídeo. O que mudou pra você, né, demorou um pouquinho pra tirar aquele peso? Pra camisa, né, pra virar a chavinha, como a gente até falou com o Barão, você já se sente totalmente adaptado à cidade de Jovem Vídeo? Eu me sinto adaptado, sim. Quando eu saí do Corinthians, eu saí com propósito pra realizar sonhos em Jovem Vídeo. O sonho maior era ganhar a Liga Nacional, né, infelizmente escapou esse ano, o ano passado, por detalhes também, inclusive com Magnes. Só que a gente tem que continuar trabalhando, cara. Mudar nas quartas, no outro ano, no semifinal, quem sabe ano que vem a gente possa chegar no final e conquistar o título da Liga Nacional, que todos aqui, todos os jogadores, ao meio, né. Então, tô bem adaptado, tô feliz. É um clube que me recebeu de braços abertos. O que eu só tenho de falar de Jovem Vídeo ali é gratidão mesmo. Então, é seguir em frente e tudo bem. Vamos te falar. Em tempos que a gente vê realmente que algumas equipes aí têm dificuldade com a montanha aqui, mas a gente vê que o Jovem Vídeo vive forte com a cura da cidade, a cura da torcida, teve essa sinergia torcida e o clube, foi muito tempo, teve esse daqui muito desembarco com as respostas, mas vocês não exemplaram e lá é onde a gente tá junto da torcida. Então, mas a gente, isso é importante, eu falamos muito, eu falamos sobre a sua adaptação a Jovem Vídeo, então, fala um pouquinho realmente da estrutura Jovem Vídeo com a atleta, que é realmente a nível nacional aí do Jovem Vídeo, não vou dizer, tem sempre grandes campeonatos, sempre fazendo, é, gestões, inclusive, o nosso estado alto, está sempre tendo um pouquinho de desembarco, um pouco, exemplo, de toda essa estrutura que o Jovem Vídeo dá com a atleta, que faz do mundo um grande, uma atualidade de vida e função nacional. É, o Jovem Vídeo dá todo o suporte para o atleta, a estrutura é muito boa, a gente viaja bem, hotel bom, tudo que o jogador precisa ele tem aí, sim, exame médico, tudo que você imaginar, quadra boa para treinar, a estrutura, ela é a melhor possível. Eu fiquei seis anos no Corinthians ali, é igual, é igual, a estrutura é muito boa, a cidade é maravilhosa, os torcedores abraçam mesmo de coração, assim, eles fazem questão de pagar o ingresso e notar o ginásio, então isso para a gente é muito gratificante. A gente, quando entra em quadra, a gente entra pelos nossos familiares e pela torcida que nos abraça de uma forma sensacional. Então, tudo que o Jovem Vídeo oferece para a gente é muito positivo, é muito bom e esse clube só tem a crescer cada vez mais e está onde está, né? foi campeão em 2017 e merece mais, então eu desejo para o Jovem Vídeo todo o sucesso do mundo e que continue assim nessa estrutura e que seja um dos maiores tiques do Brasil. Pessoal, obrigado, obrigado.